Axé galera, salve a todos que acompanham esse canal Mestre Pé de Vento com vocês mais uma vez Veja agora o lançamento do aplicativo Método Zero Bom gente, antes de mostrar o aplicativo aqui eu preciso simplificar e dizer a vocês o que significa o Método Zero Então em novembro de 2019 eu criei o Começo pela Zero, foram três aulas online, três vivências online Onde eu mostrei o caminho para se ter abertura zero, e dentro de muitas perguntas, não só nas aulas Que antecede em toda a trajetória do canal, eu tenho um vídeo, que é o vídeo mais visto desse canal aqui Vejam, tá gente, três ações para obter flexibilidade, né, e eu tenho inúmeras perguntas Mestre, como é que eu faço para adquirir flexibilidade, em quanto tempo Eu lancei, em novembro mesmo, o curso Método Zero, que é um curso dividido em quatro módulos, tá bom Para obter a abertura zero, né, então isso é em apenas cinco minutos do seu dia a dia Quem segue o método, arrisca toda a receita que eu passo, vai evoluir E consequentemente, né, é questão de tempo mesmo para aderir um sonho Para muitos, que é ter uma abertura zero, a flexibilidade de pernas, né E lá no curso, né, eu explicando para vocês, eu tenho a receita, como eu disse, que eu chamo de cronograma Então eu passo as aulas, o módulo 1, no caso, tem dez aulas E dentro dessas dez aulas, tem a receita lá, que o aluno, ele tem que acompanhar E seguir, aula por aula, dia após dia, aquela receita, por cinco minutos do seu dia Nada mais que isso, caso ele queira ir a mais, é a opção dele, eu apoio também E o cronograma é algo que, é o arquivo que está dentro do curso O camarada imprime, o camarada baixa e ele vai anotando, né Se ele não tem como imprimir, ele desenha no papel, né E ele vai anotando, dia após dia, o seu exercício, né E nós temos um grupo, né, fechado no WhatsApp, onde eles postam fotos Olha só que bacana, né, do seu dia após dia, treino após treino, todos os dias Com o intuito de se estimular, é muito legal, gente Enfim, durante o mês de novembro inteiro e o início de dezembro de 2019 A primeira turma do método zero concluiu o módulo 1 Que eu chamo de destravando, gente E eles já estão indo, né, hoje, atualmente, eles estão no módulo 2 Que é o confirmando, né, esse destravar aí Que são mais 10 aulas Porém, né, o camarada Douglas, né, gratidão Douglas Que é brasileiro e mora lá na Irlanda E ele me chamou e realmente ele falou Mestre, quero desenvolver um aplicativo porque o curso é muito bom Nossa, e claro que eu topei e nós fomos conversando Colocando lá, né, algumas informações importantíssimas Que você está prestes a ver, né, na íntegra O aplicativo e aconteceu, galera Esse mês nós lançamos o aplicativo A galera já está utilizando o aplicativo Bom, gente, hoje é um dia muito feliz pra mim Eu lancei há um tempo atrás o curso Método Zero E hoje nós já estamos lançando o aplicativo deste curso Clicando no aplicativo, tá Quero agradecer primeiramente, né, ao Douglas lá da Irlanda Que desenvolveu esse aplicativo Olha o sobre aqui, gente Para você que deseja obter flexibilidade Para ter uma plasticidade nas acrobacias Alcance nos movimentos Agilidade maior com o corpo, entre outros Estará no curso certo Eu, mestre pedimento, comprometo-me a te trazer um método zero Além de avançado Ele é o mais eficiente que já desenvolvi ao longo da minha jornada Tudo que precisa é se comprometer Estar focado neste método Aplicando por 5 minutos no seu dia Caso siga a risca Este método alcançará a tão sonhada abertura zero O meu camarada Axé Então tem um sobre aqui É muito show Parte vídeos Tem o meu canal do Youtube Dá para salvar como favoritos E na agenda aqui No caso no mês de dezembro Tem como cadastrar O treino do método zero Os exercícios que eu passo A duração Que é 5 minutos A data Voltando aqui Por exemplo Que já tem treinamentos cadastrados Dá para compartilhar Enfim galera Estou muito feliz Mesmo É mais um passo Né Estamos aí Profissionalizando Né Este curso ainda mais Galera Aquele Axé E fiquem ligados aí Que quem sabe em breve Abriremos uma nova turma Axé a todos E mais uma vez Estou muito feliz Gratidão aos meus alunos Do método zero A hashtag A zero é minha Fiz lives No instagram Você que não me segue no instagram Precisa acompanhar Porque eu fiz lives Com esses alunos Eles falaram sobre o método zero Como está sendo Ter um curso online Comigo Que o curso é online Independente de grupo O Douglas não é nem meu aluno De capoeira É aluno do método zero Para que isso fique bem claro Né Aí temos também o Brutus Que também não é meu aluno Né Fiz uma live com ele também É aluno do método zero Então Isso foi muito bacana E eu tenho alunos meus Que já Realizam o curso de capoeira Comigo E mesmo assim Acabaram aderindo No pacote do método zero Que Recentemente Fiz uma live Com a família Do Marujo Cascata e Adri Foi muito bacana também Mas enfim galera Eu quero explicar Né Esse é um vídeo Informativo Só para dizer Para vocês Que Há um aplicativo As coisas estão andando Eu estou muito feliz Por estar atingindo Capoeiras Que não são nem brasileiro Tá E eu quero dizer Para vocês também As pessoas Me perguntaram Lá no No instagram É assim Mas eu não estou achando Na play store O aplicativo E tal Esse aplicativo É exclusividade Dos alunos Do método zero Não tem Por que eu deixar Um aplicativo Em aberto Público Sendo que as pessoas Vão olhar E não vão entender O que significa O aplicativo Os exercícios Não estão no curso Não tem como Entender É só baixar Por curiosidade E aí sim O aplicativo Ele é disponível Para os alunos Do método zero Mestre E eu faço Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Não é certeza Em janeiro Faremos um evento Novamente Aqui no youtube Online Para se ter Novamente Mais uma turma Em aberto Do método zero Tá bom gente Tá bom Agradecido mesmo E eu quero dizer Para vocês Que eu estou Muito feliz Então tem uma galera Inclusive lá do japão Aguardando A abertura Da segunda turma Isso daí é bacana E o bacana Da plataforma Do método zero Se tiver Do outro lado Do mundo Tem a sua moeda Lá na plataforma Você pode pagar Pela sua moeda Não precisa ser Real Tem a garantia Eu estou feliz Porque todos os alunos Entraram Com a garantia Mesmo assim Continuaram Então é sinal Que é bom mesmo Eles estão tendo resultado Só tem uma coisa Para dizer Gratidão Aos alunos Que me deram Voto de confiança Que estão aplicando Estou muito feliz E gratidão Para você Que assistiu Até o fim Aqui galera Obrigado mesmo Vai acompanhando O canal E quem sabe Em breve Eu te vejo No grupo Também Método zero Porque A hashtag A zero É minha A hashtag A zero É sua E a hashtag A zero É nossa Galera Axé Woa Tchau, tchau.